Akuma é um dos únicos personagens de Street Fighter tão populares quanto Ryu e Ken. Ele é um dos únicos personagens tão jogados quanto Ryu e Ken. É quase impossível pensar em Street Fighter sem pensar em Akuma. A tria de Dozan Satsuki nunca está completa até que ele apareça. Talvez ele devesse estar em Street Fighter VI desde o início, mas nós sabemos do seu potencial para vender passes de DLC e a Capcom também sabe. Com seu trailer de gameplay revelado na Evo Japão e mais informações divulgadas por alguns criadores de conteúdo dos Estados Unidos que testaram o personagem antecipadamente, nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o Demônio Furioso, que chega em Street Fighter VI com seis supers diferentes, um incrível kit de ferramentas e nenhuma compaixão por seus adversários. Akuma é o praticante mais temido do An Satsuki. A arte do punho assassino que ele e seu irmão Gouken aprenderam diretamente do mestre Gotetsu. Enquanto Gouken desenvolveu seu próprio estilo do An Satsuki, separado do aspecto que tornava a arte mortal, Akuma seguiu pelo caminho da busca do poder absoluto, corrompendo sua alma e se entregando ao Satsuki no Hado, a intenção assassina. Em Street Fighter VI vemos um Akuma não apenas envelhecido, mas ainda mais corrompido pelo Satsuki no Hado. Sua aparência é feroz, quase demoníaca, e seu redesign é absolutamente incrível. Quando o elenco de Street Fighter VI vazou, o design mostrado ainda não era definitivo, e a versão de cabelos vermelhos com pequenas mechas brancas, como era seu design em Street Fighter III, acabou sendo substituída pela versão de cabelos totalmente grisalhos. Mesmo comparado a Ryu, Akuma é um personagem de proporções massivas, e obviamente a idade não o impediu de ganhar quantidades absurdas de massa muscular, ou de se locomover com a agilidade de quem nem imagina o que é sentir uma dor nas costas. Os golpes normais de Akuma lembram bastante sua iteração de Street Fighter V, mas há novidades e alguns golpes não retornam, talvez por um receio da Capcom de torná-lo quebrado demais. Eu consigo claramente imaginar uma conversa interna entre o time de balanceamento em que eles decidem que Akuma um pouco quebrado, melhor que todo o elenco de SF6, está tudo bem. Mas quebrado em excesso, melhor que o Akuma de Super Turbo? Bom, aí já seria demais. Faz sentido, afinal, o Akuma de Super Turbo era banido das competições. Mas desde a série Alpha, a Capcom encontrou uma maneira de manter a Akuma extremamente forte e ao mesmo tempo competitivo. Não que o personagem tenha sido exatamente equilibrado, mas para compensar seu monstruoso arsenal de ferramentas, a Capcom diminuiu sua vida e seu stun. Desde a série Alpha, a Akuma podia ser facilmente atordoado, e tinha menos vida entre todos os personagens do jogo. Isso seguiu como padrão em todos os jogos posteriores, de SF3 a SF5. Em Street Fighter 6, a história não será diferente, e Akuma terá apenas 9 mil de vida, enquanto o valor para a maior parte dos personagens é de 10 mil. O que tudo isso significa é que Akuma terá um grande poder de fogo, mas não poderá cometer tantos erros, ainda mais considerando o potencial absurdo de dano de vários personagens de SF6. Novamente, ele será uma espécie de canhão de vidro, e com a mesma facilidade que ele pode finalizar, ele poderá ser finalizado. Bom, isso num mundo ideal, mas a realidade é que os golpes normais e especiais de Akuma costumam ser tão superiores, que nas mãos de um bom jogador eles podem causar o verdadeiro caos. E sim, pode ter certeza que Tokido está sorrindo nesse momento. Literalmente! As animações de Akuma são incríveis em SF6, e mudanças notáveis a alguns de seus golpes clássicos são seu chute médio em pé, seu frente chute forte e seu novo traz chute forte, uma implementação de seu V-Skill de Street Fighter 5. Seu chute fraco parece ter bastante alcance, é cancelável e deve começar em apenas 5 frames, o que pode permitir boas punições e um bom controle de footses a curta distância. Seu soco médio em pé é vantajoso na defesa e pode ser usado para pressionar o oponente. E seu soco médio abaixado tem um bom alcance e é bastante vantajoso on-hit, capaz de linkar com outro soco médio abaixado, ou seja, uma boa ferramenta para hit confirms. Para o If Punish, seu chute médio em pé parece ter uma excelente hitbox com um bom alcance, e seu soco forte em pé provavelmente será um de seus principais botões no jogo neutro, pois apesar de ser um pouco mais lento, tem um alcance absurdo e é cancelável, como os socos fortes de Ryu e Edge. Para começar punições, seu frente chute forte parece a melhor opção, permitindo conversões de dano altíssimo. Todos os jogadores que puderam testar Akuma tiveram a mesma impressão, de que é possível executar todo tipo de combos que você pode imaginar com o personagem. Seu potencial de combos é ilimitado, e você pode construir rotas de combos com os especiais e supers que preferir. Seus golpes especiais clássicos retornam, mas com algumas mudanças. O Gol Hadouken agora pode ser carregado, e quando carregado totalmente, torna-se o Shakunetsu. Em jogos anteriores, esses golpes eram comandos distintos. É claro que o Zanko Hadouken retorna, podendo ser executado após um pulo neutro ou para frente. O Shoryuken continua o mesmo, exceto pela versão EX, que agora é basicamente o Shoryuken de seu V Trigger 1 de Street Fighter 5. Honestamente, esse é o único golpe que eu preferia que tivesse mantido a versão EX de SF5, e não a versão do V Trigger. O Mesatsu Go Shoryu é um golpe indispensável do personagem. E assim como o Shinko Tatsumaki de Ryu e Shoryu Repa de Ken passaram de supers para golpes EX, o Mesatsu Go Shoryu podia ter mantido a mesma tradição. Não que o novo Shoryuken EX seja ruim, mas eu confesso que gostava mais da versão anterior. O Tatsumaki Sem Pukyaku segue os padrões de SF5, exceto pelo seu novo Tatsui EX, que permite combos de juggle e tem uma animação reminiscente de seu Super Art 3 de SF3. A Kuma também ganhou um novo golpe especial, o Adamant Flame, um golpe parecido com o Hashogeki de Ryu, mas capaz de manter o oponente próximo ou derrubar de acordo com a escolha do jogador. A versão EX causa atordoamento ou arremessa o oponente até a parede, e no canto permite novos combos. O Demon Flip retorna, agora com o nome de Demon Raid. O golpe é basicamente o mesmo de antes, com um follow-up baixo, um overhead e um dive kick. A Kuma ainda tem seu dive kick normal, fora do Demon Raid, mas a grande mudança é que agora não há mais agarrão de comando no golpe especial, que foi substituído por uma opção em que o personagem simplesmente não faz nada, para ajudá-lo a lidar com parries e drive impacts e armar setups de Raging Demon. Para todas as coisas que o personagem ganhou, talvez a remoção do agarrão do Demon Flip seja uma tentativa da Capcom de balancear um golpe que historicamente sempre foi muito abusável. Diferente de SF5, é difícil imaginar a Kuma jogando apenas em função do Demon Raid em SF6. Seus teleportes também não são mais invencíveis e podem ser facilmente parados com qualquer golpe. Há um novo agarrão de comando associado ao seu teleporte, mas que também pode ser parado por qualquer golpe. Então seu uso deve ser relativamente limitado. O dano, no entanto, é absurdo. Portanto, cuidado com as gimmicks. Outro aspecto em que o mestre do punho sai na frente dos outros personagens é sua coleção de super-artes. Geralmente, personagens possuem três supers e uma variação do nível 3 chamada Critical Art. Para a Kuma, seu super-art 1 é o clássico Mesatsu Gohado, mas com uma variação que pode ser executada no ar. O nível 2 é chamado Empyrean's End e parece uma variação do Shinra Shougeki de Ryu. No canto, esse super joga o adversário na parede, permitindo que a Kuma estenda seus combos e cause muito dano. O nível 3 de Kuma, Seap of Calamity, é completamente brutal. Além de poder ser utilizado em combos, esse super causa bastante dano e traz uma forte referência a alguns de seus supers em diferentes jogos. Em SF3, durante o Kongo Kokuretsu-Zan, um de seus super-secretos, a Kuma explodia o chão com apenas um de seus punhos. Em Street Fighter Cross Tekken, ele fazia algo parecido durante o Misouji, mas dessa vez acertando diretamente seu oponente no chão. Em SF5, o Sekia Kuretsu-Ha era mais parecido com o super-secreto de SF3. E agora, em Street Fighter VI, há uma combinação desses vários elementos de diferentes supers. Não apenas a Kuma tem seu oponente indefeso sob seus pés, mas desfere um golpe brutal sem chance de retaliação. Bom, mas e se o oponente tentasse impedi-lo? A resposta para isso está em seu incrível Critical Art. Tentando sobreviver de alguma forma, o oponente tenta parar o golpe de Akuma, apenas para engolir uma poderosa explosão de Gohadoo a queima-roupa. Se as referências não haviam ficado claras antes, talvez agora a Capcom tenha desenhado tudo para nós. Esse Critical Art é simples e eficiente, e acrescenta essa tendência de Street Fighter VI em que alguns personagens tentam se proteger durante os supers apenas para acabar numa situação ainda pior. Mas é claro que nenhum super é capaz de superar o Shun Goku Satsu, também conhecido como Raging Demon. O Super é tão bem executado que chega a parecer poético. Falando nisso, há de fato uma espécie de poesia. Você já se perguntou sobre os kanjis que aparecem durante as animações do Super? Pois então, aqui está o seu significado. Mil ataques num piscar de olhos. Montanhas são levantadas do chão. Ouve-se o clamor de demônios famintos. E assim, Gouki, o grande demônio eu sou. O trecho é uma referência direta ao incrível mangá Rio Final, ambientado na linha do tempo de Street Fighter III e torna o novo Raging Demon ainda melhor. A roupa 2 de Akuma, inclusive, é exatamente a sua versão de SF3, com as pequenas mechas de cabelos brancos e luvas nos punhos ao invés das cordas amarradas que ele usa a partir de SF4. Eu sei que essa não é uma opinião impopular, mas quanto mais eu revejo o Raging Demon de Street Fighter VI, mais eu concordo com quem diz que esse não é apenas o melhor super de Akuma, mas um dos melhores supers da história dos jogos de luta. E a melhor parte é que ele poderá ser utilizado em combos em SF6. Do ponto de vista do balanceamento, o Raging Demon não é tão absurdo como ele já foi em outros jogos. Diferente de SF4 e 5, o golpe não é invencível em seu início e só pode passar por projéteis, além de só poder ser utilizado quando Akuma tem menos de 25% de vida. Dito isso, sua ativação é instantânea. Se o Raging Demon é ativado contra o oponente, é impossível pular para escapar. Isso quer dizer que a Capcom quer que o super seja utilizado ofensivamente, mas que ele tem um uso defensivo limitado. É difícil saber se essas precauções serão suficientes para segurar o poder de Akuma, mas é interessante observar que há pelo menos um cuidado ou um receio. No final das contas, Akuma ainda é o único personagem do jogo com seis supers. E mesmo com os golpes que ele perdeu, há novas adições e um mar de possibilidades que o tornam um personagem completo. Historicamente, pouca vitalidade não foi capaz de impedir Akuma de ser um personagem extremamente dominante, muitas vezes quebrado. Apesar de ainda ser cedo para dizer, não parece que as coisas estejam tomando um rumo diferente em Street Fighter 6. Mas eu não sei se isso me incomoda tanto. A essa altura, Akuma chegar a um novo jogo quebrado é meio que tradição. Preparem-se para morrer mil mortes para os mil Akumas diferentes que aparecerão nas suas ranqueadas. Por enquanto, eu quero apenas me encantar com o personagem até que inevitavelmente todo mundo comece a odiá-lo. Algo que, honestamente, também é tradição.